Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E vamos continuar aqui o Cyberpunk 2077 Aqui são aquelas três dicas que eu falei que é importante quando você entrar na torre Seguinte, chegou aqui no apartamento, né? Você vai ter que vir aqui, gente, e vai procurar aqui, ó Você vai procurar aqui um ovo, ó aqui, ó Deixa eu ver o ovo, não sei se eu pego aqui Vamos achar aqui Não sei se eu acho o ovinho dessa iguana, tá por aqui Será que é a mesma? Aqui, ó, aqui, ó, ovo de iguana, beleza? Pega o ovinho, beleza? Show, aí vamos pra terceira parte, tá? Que vai ser subir lá no L ponto Mas daqui a pouquinho, espera aí Aproveitando que você pegou o ovo, você vai vir aqui, gente, e recolher aqui, ó Tá vendo, ó, já temos já mais uma arma épica, beleza? Parece que o Yoi Lobo deixou um presentinho Ó, é, rapaz Faz a rapa no prédio, gente, no apartamento aqui Não deixa nada, beleza? Vai fazendo a rapa aqui A gente vai, daqui a pouquinho, eu vou te mostrar pra vocês pegarem lá E retirar a sua espada Show? Vamos lá Continuar aqui, a nossa Nossas dicas Vamos lá Chegou nessa parte, gente, ó, não vai embora, tá? Você vai subir aqui, essas escadas Precisa em que são, gente Ela vai subir pela janela, você não sobe Você vai vir aqui, ó, vamos lá no terraço, beleza? E vamos pegar a espada Tá, vamos lá Cadê a passagem? Cadê pra cá Cadê a passagem, esse negócio aqui Cadê essa passagem? Cadê a passagem? Cadê a passagem? Cadê? Cadê a passagem? É por aqui, peraí Beleza Gente, chegou nessa parte aqui, gente, que o bicho vai pegar Tu vai subir as escadas aqui Pra ir até o heliponto, tá? Beleza? Vamos lá Vamos abrir aqui, ó Vou apertar o 4, que eu tô com o braço de gorila, tá? Vou ficar visível e bater nos caras que tão aqui em cima Beleza? Ó lá, visível e bato neles Tá? Vamos lá A gente tá bem forte, né? Porque a gente tá com o braço de gorila Show! Aqui a gente vai abrir, certo? E vamos pegar a espada lendária que tá aqui, beleza? Vamos aqui Cuidado Progresso pega todas as coisinhas também aqui, tá? E vamos continuar a missãozinha lá embaixo O que foi aqui? Volte para... Vamos lá Falou, gente Segue aí, segue o fluxo agora, tá? Ó, com isso a gente pegou aí mais outro item, tá? Beleza? A gente já pegou aqui, ó A espada, né? Pegamos a espada, cadê a espada aqui, ó? A espadinha dele ali, rapaz, ó Beleza? E também pegamos outra arma aqui, ó Isso aqui é a arma com os caras aqui Show? Vamos continuar a nossa missãozinha aqui Até a parte lá que vai ser a nossa decisão Falou? Vamos lá Pô, gente Chegou aqui num lugar que você... Não tem outra opção Presta atenção aqui, né? Tem spoiler O Jack tá morrendo Mas é claro... Sugiro que tente manter o senhor Wells consciente Agora só vai aparecer trabalho de prima pra gente Tá me ouvindo, Jack? Agora, Jack É que na história o nosso grande amigo tá morrendo, gente Ou seja, morreu Infelizmente não tem como salvar ele, gente Infelizmente não tem como salvar o Jack Não tem nenhuma opção que você faça alguma... Algo que vá salvar ele Não tem jeito Infelizmente O Jack não consegue chegar com a gente mais à frente nas missões Gente, aqui é muito importante a escolha Lembra que você precisa da escolha? Pra você ter acesso a uma arma, alguns itens, tá? Somente com essa daqui, tá, gente? Leve ele para casa, para a família, entendeu? Qualquer outra opção aqui Você não vai ter um andamento com uma... Você vai ganhar uma moto Você vai ganhar uma arma, tá? Você vai ter uma interação com os NPCs Que tem que ter essa opção aqui, tá? Leve ele para a casa da família, beleza? Então aqui é a nossa terceira dica Ele iria querer ficar com a família dele A parente mais próxima do Sr. Wells É Guadalupe Alejandra Wells Proprietária do Bar El Coyote Corro Garantirei que ele seja entregue em segurança O Sr. Odechon está aguardando no quarto 204 É, rapaz Beleza, gente? Então aqui Ficam as nossas três dicas, tá? O ovo A espada Infelizmente o Jack aqui Daqui em diante Ele não faz parte da nossa história Tá? Mas se fica lembranças A gente vai conseguir aí ganhar Alguns itens de lembrança do nosso amigo Jack Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo E esse aqui deve expor, infelizmente Mas não tem jeito, falou? Então deixa eu ir no vídeo E estamos aqui com... Deixa eu dar uma olhadinha aqui Com 19 de nível E 34 de credibilidade Conseguimos mais um... Mais um nível, falou? É isso aí, gente Deixa eu ir no vídeo Até mais, tchau!